Olá, ouvintes da Swimcast, eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. O que o Brasil já teve, Mariana Bruxado. Mari, obrigada por conversar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, muito bacana essa ideia do podcast falando de natação, né? Muito bom a gente tentar ganhar cada vez mais espaço. E é legal conversar também com a galera das antigas, né? Digamos, não só com a galera que tá em natalidade, buscando vaga pra Tóquio e tudo mais, mas a galera que já tentou contribuir de alguma forma pra evolução da natação brasileira. Muito bacana, obrigada. O que a gente mais fez foi, por enquanto, foi a galera da antiga aí pra resgatar essa memória esportiva, né? E, na verdade, não tentou contribuir, contribuiu e a gente tem que valorizar isso. É verdade, obrigada, gente. Vai ser bacana essa nossa conversa. Bom, a Mari, ela defendeu o Flamengo a vida toda, né? Isso até é uma das coisas que eu quero perguntar pra ela depois. Então, ela começou a nadar com 4 anos, defendeu o Flamengo dos 4 aos 24, quando ela parou de nadar. Conseguiu grandes resultados na carreira. Nadava uma prova que eu acho a prova mais legal de assistir, talvez, que é o 200 livre. Foi recordista sul-americana dessa prova. Também nadava super bem ao 400. E aí foi finalista olímpica, naquela inesquecível edição de Atenas, em 2004, com revezamento 4 por 200 livre. Uma prova que foi marcante aí, que, inclusive, foi tema de um documentário que eu tive o privilégio de fazer junto com a Carol, sobre aquele resultado histórico da natação feminina e da natação em geral do Brasil. Além disso, a Mari também foi finalista de um mundial de piscina curta, na prova de 400 livre. Tem medalha de pan-americano na edição de 2003. Foi prata no 4 por 200 e bronze no 200 livre. Então, tem bastante assunto aí pra gente conversar. Então, Mari, queria que você começasse falando sobre esse seu início na natação ali no Flamengo, né? Por que que você começou a nadar? Antes de falar disso, adorei você falar que é uma das provas mais bacanas do 200 livre, porque a galera gosta mesmo de assistir prova de velocidade, né? 50, 100. Adorei isso. Uma das provas mais bacanas do 200 livre. Sempre foi meu xodó, sem dúvida nenhuma. Mas, então, comecei com 4 anos de idade, né? No Flamengo. Meus pais sempre diziam pra mim e pro meu irmão que a gente tinha que praticar algum esporte. Obviamente, eles colocaram a gente na natação, não só pelo esporte, mas também pra gente aprender a nadar, né? Pra ser uma coisa, assim, pro resto da vida. Pra gente poder ir pra piscina, pro mar, sem preocupação nenhuma. Mas eu sempre fui um peixinho, assim. Eu sempre realmente gostei muito desse ambiente aquático. Sempre gostei muito de ficar na piscina. A gente era sócio de um clube, o clube Moarama. A gente ia praticamente todo final de semana. Então, desde a hora que eu chegava até a hora que a gente ia embora, eu ficava dentro da piscina. Só saía ali pra comer alguma coisinha e já voltava. Então, a gente sempre teve uma identificação muito boa. Assim, Mariana, piscina, água, né? O mar já era um pouquinho mais diferente. Eu sempre tive medo de nadar em mar. Então, até hoje, assim, acho que eu tenho um respeito muito grande, assim, pela natureza, pela água salgada. Mas a água doce, realmente, sempre foi um ambiente que eu sempre me senti muito bem. Obviamente, começou como uma brincadeira, né? Pra aprender a nadar. E foi tudo acontecendo muito naturalmente, assim. Eu comecei no Flamengo, justamente, porque era o clube que ficava perto da minha casa. Minha vida toda, eu morei praticamente na Gália. Então, o Flamengo também fica ali na Gália, Leblon, né? Então, era super perto. E, obviamente, acabou se tornando o meu time do coração. Mas foi um processo muito natural. E que eu comecei na escolinha do Flamengo, dando as primeiras braçadas. Meu irmão também nadava lá. E foi tudo acontecendo um processo gostoso. Acho que sem pressão, nem nada. E eu lembro que eu fui desenvolvendo. Minha primeira competição foi uma prova de 25 metros. E que não tinha ninguém da minha idade, assim, na competição, né? Eu tinha seis pra sete anos, se eu não me engano. Então, eu nadei até com umas meninas um pouco mais velhas. E ganhei essa prova dos 25 metros. Aquela medalhinha de honra ao mérito. Que eu acho que todo mundo tem uma na vida, né? Conquistou em algum momento. E foi uma competição até no Monte Líbano. E foi muito bacana, assim. E, na época, quando eu tava... Seria mirim, né? Entrar pra equipe. Eu lembro que a minha professora, Verônica, chegou pra mim. E conversou comigo. Eu falei assim, Mari, eu acho que você já não tá mais pra ficar aqui na escolinha. Eu acho que você já pode passar pra equipe. Você evoluiu muito rápido. Desenvolveu bastante seu estilo, seu nada. Eu acho que já tá na hora de você fazer parte de uma equipe, assim, né? Da natação. E aquilo ali, pra mim, já me assustou um pouco. Porque eu já não tava mais tendo, assim, aquela... Ah, não vai ser mais só brincadeira, né? Eu já tô indo pra equipe. Já vou ter que competir. Já tá começando a ficar um pouco mais sério. Mas eu lembro que meus pais me deixaram super à vontade. E eu acho que, desde pequena, assim, eu sempre gostei de desafios. E eu aceitei. Eu falei, não, então vamos. Vamos ver o que acontece, né? E foi isso. Foi muito bacana. Eu entrei em mirim 2, na equipe do Flamengo, então. E depois, aquele processo de petis 1, petis 2. Hoje em dia, mudou um pouquinho, né? Até as categorias. Mas eu fui desenvolvendo, assim... Não foi uma velocidade, assim, muito grande. Eu acho que foi bem natural. Eu não era uma das melhores, assim, na mirim, petis, infantil. Não era uma das melhores, assim, na minha categoria ainda. Tava bem ali no bololô. Tanto é que, com 13 anos de idade, eu pensei em parar de nadar. Porque eu sempre fui muito caxias. Sempre fui muito dedicada. Sempre, cara, se eu tô me dispondo a fazer isso, eu vou dar sempre meus 110%. E eu via que, assim, meus resultados, eu baixava, mas não baixava o quanto eu queria. O quanto eu via meus colegas baixando, assim, um monte, né? Nessa idade, assim, você baixa muito seus tempos, assim, nas provas. E eu via que isso comigo não tava acontecendo muito. Então, eu dei uma desanimada. E, na época, o Ricardo Trovão, que era meu treinador, tipo, uma casca grossa, assim, que todo mundo tinha medo dele. Eu lembro que eu tava com mais medo de falar pra ele que eu tava pensando em parar de nadar do que pros meus pais, né? Então, eu cheguei num treino da tarde lá, fui conversar com o Trovão. Falei, Trovão, quero conversar com você, não sei o quê. Eu falei, ah, então, tô pensando em parar de nadar. Aí, Mariana, deixa de onda, vai colocar sua touca, seu óculos, tem treino daqui a pouco. Eu sei que você pode estar um pouco desmotivada, eu já te conheço bem, eu sei o quanto você se dedica e tudo mais, mas dê tempo ao tempo, né? Cada um tem um organismo, cada um desenvolve de uma forma, as coisas vão acontecer pra você. E eu falei, ah, tá bom. Aí fui, né, tipo, meio que morrendo de medo. Falei, não, tá bom, tá bom, tá bom. Coloquei o óculos, fui treinar. E aí, acho que realmente, a partir dali, as coisas começaram a acontecer pra mim, assim. Eu acho que eu deixei, tinha uns 15, 16 anos que eu não via o Trovão. Eu fui encontrar com ele no ano passado. E até quando eu encontrei com ele, assim, a gente super se emocionou. É uma pessoa que, meu, ele não deixou parar de nadar, sabe? Então, acho que se não tivessem sido aquelas palavras, às vezes, meio duras, ali, bem objetivas, pra mim, naquele momento, eu não tivesse conquistado tantas coisas que, por mais que eu sonhasse, né, acreditasse, a gente, de repente, acho que, não sei se vai ser possível ali até o final, né? A gente sempre faz por onde, mas tem muitas coisas que podem acontecer no meio do caminho. Então, eu sempre, quando encontro o Trovão, eu sempre agradeço muito a ele, porque ele foi uma pessoa extremamente, assim, essencial pra eu continuar a nadar. E aí, depois ali, as coisas foram começando a acontecer. Eu fui treinar, se eu não me engano, eu já tinha 15 pra 16 anos. Eu passei pra equipe principal, já adulta. Eu já fui treinar, né? Eu não treinava com a galera da categoria de infantil, juvenil ali. Eu já dei um pulo, realmente, pra categoria adulta. Mas, depois daquele estalo, com 14 anos, eu peguei a minha primeira etapa de Copa do Mundo, né? Que foi aquela do Vasco, em 98 ou 99. Então, eu já tava ali na seleção brasileira, com o Gustavo Borges, com o Fabiola Molina, com o Fernando Scherer, sabe? Com aqueles atletas que eu admirava, via na TV, que era a inspiração pra todos os nadadores brasileiros, obviamente. E tava lado a lado ali com eles, né? Uma etapa que veio ir em top, nadar. Foi uma etapa muito bacana. Obviamente que eu não nadei nada naquela etapa, né? Tipo, de tão nervosa que eu tava. Acho que eu só fui pra nadar 800 livre. Tipo, eu piorei muito o meu tempo, assim, de tão nervosa que eu tava. Eu lembro que eu ia ajeitar o óculos antes de subir na baliza e minha mão tremia um monte. Mas, é todo esse processo, né? Tipo, óbvio que a gente vai ficar nervosa. Óbvio que, em algumas competições antes, assim, quando eu era pequena, tipo, chegava até a vomitar. Não dormia direito, de tão nervosa que eu ficava. E hoje em dia a gente dá até risada disso, né? Falando, nossa, mas pra que tudo isso? Era só uma prova, né? Era só mais uma competição. Mas, é legal ver esse desenvolvimento da gente mesmo, com a gente mesmo, né? Então, as coisas foram acontecendo, mas, realmente, o Flamengo sempre foi uma... Foi a minha única casa, né? Eu tive, ao longo da minha carreira, eu recebi propostas pra ir pra outros clubes nacionais. E até mesmo nadar fora do país. Mas, não sei, eu sempre me senti tão bem naquele lugar. E as coisas foram acontecendo. E eu queria criar uma história no clube. Eu queria ter um vínculo no clube, não só por ser flamenguista. Mas, eu acho isso muito bacana, assim, você ter uma identidade com o lugar, né? E não cada hora tá num clube, tá vestindo uma camisa. Nada contra também, né? Eu acho que... Eu sei que eu perdi algumas coisas, principalmente, assim, financeiramente, por ter feito essa opção. Mas, também, não me arrependo. Porque, pra mim, é muito gostoso voltar no clube hoje em dia e ver meu nome lá na calçada da fama dos atletas que eles têm. Tem vários funcionários, desde a minha época, que estão lá até hoje. Ver todo o carinho que eles têm por mim. Eles me viram crescer. Viram tudo, assim, pelo que eu passei. Então, tem certas coisas que, pra mim, tem muito valor. E isso é uma delas, assim. Então, é muito gostoso ter vestido só o manto sagrado aí por 20 anos. E é o que eu falo, assim, foi literalmente da primeira até a última abraçada nas piscinas do Flamengo. Mari, muito legal sua história, sua trajetória. Gosto muito de reforçar o aspecto do... Você foi feita dentro do Flamengo e você ficou, do começo ao final lá, chegando a ser uma nadadora olímpica, finalista olímpica, ali em 2004, em Atenas. Então, você literalmente foi prata da casa. Isso é muito legal. E você lembra quais foram os seus treinadores durante toda essa trajetória? O Trovão, você já falou, hoje ele tá no Marina Barra Clube. Trabalha com Cafu, né? Exato. Eu passei também pela Rosane Carneiro. Eu treinei com ela durante um ano. E aí, depois da Rosane, se eu não me engano, já foi o processo que eu fui pra equipe adulta. Então, eu treinei com o Toledo também, que era o cubano. O Marco Lamar foi praticamente meu treinador durante grande parte da minha carreira e com quem eu realmente tive meus principais resultados. A gente ficou juntos, putz, sei lá, acho que 8, 10 anos juntos. Então, pra mim, foi muito mais do que um treinador. Foi um paizão pra mim também, né? Eu passava mais tempo com ele do que em casa com meus pais. Então, eu tenho um carinho enorme pelo Trovão, mas, obviamente, por todos os treinadores que fizeram parte da minha vida de atleta. Não foram muitos. Foram praticamente esses. A Verônica, na época da Escolinha, o Trovão, a Rosane, o Toledo, o Marcos. Ali no finalzinho, quando o Marcos foi... Não tava, acho que, mais no Flamengo também e tudo mais. No meu finalzinho da carreira, eu também treinei com o Jorge Lourenço. E aí foi quando eu parei. Mas todos eles tiveram grande importância, assim, na minha vida. Apesar do Marco Lamar ter sido, assim, o principal com quem eu obtive os meus melhores resultados. E é muito legal esse negócio que você falou, a prata da casa, né? Na época que eu era mais jovem, que eu tava nadando, O Flamengo tinha, tipo, um logo, assim, craque, o Flamengo faz em casa, né? E eu lembro que eu tenho essa camisa até hoje que eu ganhei, que eles me deram. E eu falei assim, putz, não que eu tenha sido craque, né? Mas, assim, realmente eu fui feita no clube. Tudo que eu conquistei, eu devo muito à estrutura que eles sempre me forneceram, aos profissionais, aos funcionários que trabalharam ou trabalham lá até hoje. E quando o Flamengo começou a passar até por uma crise e tudo mais, Muitos atletas saíram do clube. Eu até falava com o pessoal, assim, da diretoria lá, Falava, meu, vocês têm que resgatar isso de Flamengo, né? Craque, o Flamengo faz em casa. Porque vocês fazem mesmo, vocês têm uma trajetória, Vocês têm toda uma história de formarem atletas nas mais diversas modalidades. E é bacana a gente ver que eles começaram de novo a fazer um projeto bem bacana, Não só no futebol, obviamente, mas nos esportes olímpicos do clube. E tenho certeza que muita gente aí, a gente vai ouvir falar daqui a alguns anos, Em várias modalidades, não só na natação. É muito legal. Eu, como treinador, a Bia é irmã de treinador. A gente adora as pessoas, os atletas, que já falam dos treinadores e valorizam esse processo todo. Dando uma opinião, uma fala de treinador. Você falou que no começo, ali com 13, 14 anos, ali você não estava evoluindo, talvez, o que você esperasse. Isso daí é super normal, né? Porque tem também os tempos de maturação de cada um. As meninas têm o período de menarca, que influencia no desempenho em determinados momentos ou não. Então, isso daí é um processo extremamente comum. E nós, como treinadores, às vezes até gostamos que seja um pouquinho mais tarde e que os resultados cheguem num momento mais adequado. É verdade. Eu tenho até alguns exemplos, assim, na minha época. Vou citar nomes, obviamente, mas atletas que voavam, assim, mais novos e que não conseguiram dar essa sequência depois ali com 16, 17, 18 anos, né? Tipo, não conseguiram chegar num PAN, numa Olimpíada, num Mundial, mas que exploravam na minha época, que tem recordes até hoje, assim, em campeonatos estaduais. Brasileiro, acho que não, mas em campeonatos estaduais tem. Então, nesse sentido, eu até agradeço. Falo, putz, que bom que pelo menos eu comecei realmente a melhorar num período certo, né? Que acho que veio uma evolução num período certo e que eu soube aproveitar, né? Eu acho que não adianta só a gente ter o talento, ter a dedicação. Você tem que realmente ter cabeça, ter aquela paciência, principalmente, de que as coisas também vão acontecer. Mas sempre, se você não se dedicar, não cair realmente de cabeça no que você está disposto a fazer, as coisas não vão acontecer, né? E o que você falou também de treinador, a gente, muitas vezes, só aparece ali o resultado dos atletas, né? A glória vai só para o atleta, mas, meu, vocês são de extrema importância para a gente. Se não fossem vocês, a gente não conseguiria realizar todos esses feitos, né? Então, para mim, sempre foi, todo mundo fala, ah, natação é um esporte individual. É individual ali na hora, só no momento, porque só depende realmente de você. Mas tem tanta gente por trás que faz parte disso. E o treinador, obviamente, é a sua extensão, né? É o seu complemento, porque um está ali de mãos dadas com o outro, para o que der e vier, nos momentos bons e nos momentos ruins. Não tem como não enatecer sempre essa parceria. Que legal. Que legal esse relato, Mari. Sobre essa época do começo, né? Conta como é que foram, assim, os seus primeiros grandes resultados, né? Eu vi que você, com 14 anos, acho, ganhou o seu primeiro título estadual. Em que momento que você começou a pensar, nossa, eu acho que eu posso fazer isso profissionalmente? Ou eu acho que eu sou, você percebeu que você era boa, né? É, eu lembro, assim, com 14, 15 anos, eu começava, já disputava ali, na minha época ainda era Troféu Brasil. Cara, para mim, aquilo era um grande evento, né? E sempre tinha uma disputa muito grande entre o Flamengo e Vasco, na época. Então, assim, eles colocavam os atletas para nadarem todas as provas que pudessem. Sei lá, eu não lembro. Acho que eram seis provas individuais que podia nadar, mais quatro revezamentos. Eu lembro que eu caía na água, assim, meu, muitas vezes, assim. E era isso. Eu nadava quase que de 50 aos 800, nas provas individuais, mais quatro revezamentos. Era uma loucura. E mesmo ainda sendo, assim, novinha, né? Porque eu nadasse o revezamento B, que tinha na época, A e B. Às vezes tinha até revezamento C. Só para marcar ponto. Que fosse um ponto, podia fazer diferença no resultado final nessa briga, principalmente com o Vasco. Então, era muito bacana, assim, esse clima, sabe? Era muito bacana ver a piscina do Flamengo lotada. Tipo, a piscina estava em 25 metros. E era, assim, quatro por raia. Todo mundo, sabe, rodando. Era muito bacana. No treino de sábado, então, que juntava todo mundo mesmo, né? Não era só quem treinasse de manhã ou à tarde, porque nem todo mundo dobrava ainda na minha época. Era muito bacana, assim, esse clima. E eu acho que foi muito bacana. Desde esse momento de eu ter ido treinar com adulto desde cedo, eu aprendi muito. Acho que você observa muito mais, às vezes, até do que coloca em prática. E eu lembro que os mais experientes sempre falavam assim, Meu, vocês parecem que não cansam, não sei o que, a gente já está colocando os bofes para fora aqui. Vocês estão... Parece que atleta novo não cansa. Mas eu acho que deu um plim, assim, em mim. Principalmente quando... Putz, acho que foi 2001 ou 2002, quando eu ganhei meu primeiro título nacional mesmo, nos 200 livros, no Troféu Brasil. Eu acho que eu tinha 16 anos, se eu não me engano. Era um dia que, cara, estava caindo o mundo aqui no Rio de Janeiro. Foi um Troféu Brasil no Júlio Delamare. Estava chovendo muito de manhã. Engraçado que no início da etapa estava caindo o mundo e terminou a etapa com um baita sol, né? Quando a gente estava nadando revezamento. E eu lembro que ali no aquecimento eu estava... Cara, eu estava me sentindo muito bem e tudo mais. Eu falei, eu vou arriscar. Me deu uma louca, assim, no dia. Eu falei, não, vai ser hoje que eu vou arriscar, que eu vou passar forte os primeiros 100 metros. Seja o que Deus quiser, se eu vou aguentar, se eu não vou. Mas eu vou cair para cima hoje. Não sei o que me deu naquele dia. E, meu, foi isso, assim. Sempre meus adversários, né? Monique Ferreira, Tatiana Lemos, Paulo Baracho. Eram atletas que meus admiravam. Elas sempre são mais velhas do que eu, né? E eu falei, meu, eu vou cair para dentro dessas meninas hoje. Vamos ver o que acontece. E eu nadei na raia 1 ou 2. Estava ali no cantinho. Elas estavam totalmente ali centralizadas, né? Na final. E foi isso. Elas não estavam me vendo muito. Eu falei, eu vou aproveitar isso também. Então, passei forte. Os primeiros 100, 150, ainda virei na frente. Fui perdendo ali um pouco de espaço nos últimos 25 metros. Mas, putz, ganhei, cara. Quando eu olhei meu resultado, assim, no placar, eu não estava acreditando, assim. Eu sempre fui muito contida, né? Nunca fui de comemorar muito, nem nada. Eu sempre fui um pouco tímida. Mas, cara, eu lembro que eu dei um pulo, assim. Vai pular na piscina, né? Mas, enfim. Tem aquele degrauzinho ali na borda. Eu dei um pulo, assim. Saltei, coloquei o braço pra cima e eu não estava acreditando. E todo mundo do Flamengo, escutando aquela equipe gigantesca gritando. Foi um momento, assim, muito bacana. Que eu falei, cara, deu certo. Que maneiro, sabe? Assim, falei, eu não tenho nada pra perder, né, meu? Tipo, posso levar um esporro e depois falar assim, meu, o que você fez? Não sei o quê. Mas, tem uma hora que você tem que arriscar. Uma hora vai dar certo. E deu naquele dia que foi super especial. Ele, pra mim, foi... Eu acho que foi uma grande viradinha de chave de falar assim, cara, eu posso. Eu estou entre as melhores do meu país. Eu posso. Eu sou mega dedicada, sabe? Eu faço tudo o que pedem, tudo o que mandam. As coisas começaram a acontecer. Eu falei, putz, que bom, tá? E a minha recompensa. E que foi mais motivado... Mais um fator motivacional, assim, pra continuar no meu dia a dia. E tentar resultados maiores, como o PAN, como o Mundial e como a Olimpíada. Legal. Inclusive, você mencionou a Monique Ferreira, né? Foi uma pessoa que nadava tão bem também. Eu sinto que isso ajudou vocês duas a melhorar, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem muita gente que fala assim, putz, sempre tem uma pedra no sapato de alguém, né? De algum atleta. Você fala, ai, podia ser só eu ali. Estou super bem, estou na frente de todo mundo. Mas não, parece que sempre tem alguém ali no teu nível. Mas eu acho que isso é muito bom. Porque é isso. Eu acho que uma incentivava a outra, sabe? A se superar, a treinar como nunca. A Monique, cara, ela sempre nadou tão fácil, tão bem. Era bonito ver a Monique nadando, assim. Um estilo tão bonito, sabe? Ela nadava ainda 200 borboletas. Eu falava, caraca, como é que ela nada 200 borboletas ainda? Tipo, não conseguia nada nem sem borboletas numa competição direito, sabe? Pra mim, não era uma atleta completa, como, por exemplo, a Joana, que nadava muito menos 4 estilos, sem comentários, né? Pra mim, a Joana é uma das melhores atletas que o país já teve, em todos os sentidos. Não só em termos de resultado, mas de técnica, de nadar muito menos 4 estilos. Mas eu admirava muito a Monique, pelo estilo dela, pela técnica dela. Eu sentia, assim, que... Eu sentia que eu nadava bem, nadava fácil também. Mas eu sentia que ela nadava muito mais fácil do que eu. Eu falava, puta, acho que eu ainda gasto mais energia do que ela nadando. Mas, sem dúvida nenhuma, até no treinamento, teve uma época que a gente treinou juntos até. Não foi muito tempo. Mas a gente já chegou a treinar juntas. E eu acho que era aquilo. Era uma rivalidade saudável, né? A gente nunca foi melhores amigas. Mas, assim, a gente se respeitava. A gente estava ali, sabia que uma estava ajudando a outra a evoluir. Então, quando ela bateu o recorde sul-americano, eu ia lá, batia. Depois ela pegava de volta pra ele, eu pegava de volta. E se piscina longa, piscina curta. Então, sempre foi uma rivalidade super saudável. E que foi benéfica pra ambas as partes. Sem certeza disso, né? Os resultados sempre falam por si só. Eu lembro, uma vez, conversando com a Joana, ela falou assim, cara, eu parava tudo que eu estava fazendo só pra ver a final dos 200 livres entre você e a Monique. Porque todo mundo sabia que ia pegar fogo e nunca ninguém sabia o que ia acontecer. E, realmente, era sempre um ponto de interrogação. E eu acho que isso foi muito bacana, assim, pra própria evolução da prova dos 200 livres. E que a gente tinha ali também a Paula Baracho, a Ana Carolina Muniz. Depois a Joana foi ter novos desafios nessa prova também, que foi maravilhoso, principalmente pro nosso revezamento. Então, teve aquela seletiva. A última seletiva pra Olimpíada, em 2004, no Troféu Brasil também, lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que foi uma das provas, assim, que eu acho que eu mais fiquei nervosa na vida. E que todo mundo parou pra ver. Porque tinha ali umas seis atletas que tinham totais condições de formar aquele quarteto pra Olimpíada, né? Que já tinha conseguido a classificação no Mundial de 2003, em Barcelona, quando a gente classificou entre as 12. Então, foi muito bacana. A Monique tem grande parte, assim, da minha carreira, na minha evolução. Porque eu sabia que tem aquele dia que você não tá muito afim de treinar, né? Ou que tá cheia de dor, ou que tá frio, não sei o que. Mas eu pensava, cara, a Monique tá treinando, eu tenho que treinar. Então, ali mesmo no meu subconsciente ela tava, mas foi sempre uma rivalidade muito saudável entre a gente. Mari, muito legal. Eu lembro bem dessa época e acompanhei várias coisas, né? Na época eu ainda nadava e já trabalhava também depois, né? Mas foi muito legal. Aí eu queria te perguntar se você lembra dos treinos ali, desse começo ali. Não na idade adulta ali, ainda nessa fase juvenil. Você entrando na equipe principal ali, mesmo no juvenil. Se você lembra de como eram os treinos? Se você treinava muito? Se era forte? Se tinha algum treino que você fez e ficou marcado, de alguma forma, daquele período mais jovem ali? Eu vejo a diferença de treinamento pra hoje em dia, né? Na minha época a gente rodava muito ainda. Muito. E hoje em dia você tem muito menos volume, mas acho que muito mais qualidade e intensidade. Então, acho que desde cedo, meu, desde os meus 14, 15 anos eu já rodava demais. E eu nunca fui de fazer muita dobra. Eu demorei a fazer treinamento duplo, assim. Treinos da madrugada, então eu consigo contar, acho que nas duas palmas da mão, quantos eu realmente fiz. Mas era isso, assim, eu falava, mesmo que eu treine uma vez por dia, vai ser o treino da minha vida todo dia. Por isso que eu tô até vendo o Last Dance, né? Essa série do Michael Jordan. Porra, se eu me achava caxia, se eu já me achava profissional, eu vejo que eu não era nada, né? Vendo os relatos dele, realmente não é à toa que foi o Michael Jordan, né? Quem sou eu pra me comparar com o Michael Jordan. Mas em termos, assim, de comprometimento, de treinar, de abdicar de tantas coisas, assim, ele realmente é excepcional. É de tirar o chapéu, indico muito pra todo mundo ver essa série que tá passando na Netflix. Mas, então, voltando um pouquinho, a gente treinava muito desde muito cedo, né? E quando eu comecei a dobrar, principalmente, putz, juntando os dois treinos, eu treinava ali 13, 14 quilômetros por dia. Então, cara, eu nadava uma prova de 200, 400 livros, eu não nadava nem prova, assim, de fundo, né? Então, eram muito aquelas séries de 12 de 400, 5 de 800. Putz, eu odiava essas séries, odiava, mas fazia bem, sabe? Era isso, eu era caxia, 12 de 400, putz, chorava ali, falava que raiva, mas vamos lá, vamos lá. Colocava essa raia pra fazer força e fazer as metas lá, muitas vezes, que o treinador colocava. Mas eu gostava, assim, de séries de 200, né? Obviamente, séries de 100, aqueles famosos 8 de 50, na porrada, na Europa, o que tinha, adorava também. Mas eu rodava demais, rodava demais. Eu acho que se eu pegasse o que eu tinha ali na época de 16, 17, 18 anos, colocasse no treinamento atual, eu acho que a minha carreira teria sido um pouco mais longa. Eu acho que, desde muito cedo, eu treinava muito, rodava muito, e a natação é um esporte solitário, né? Você ir pra lá e pra cá o tempo todo. Então, eu acho que, ao longo dos anos, não só isso, assim, de estar um pouco cansada, não só fisicamente, mas psicologicamente, né? De esses treinamentos monstruosos que a gente fazia. Óbvio que tiveram outros fatores, mas se fosse o treinamento de hoje, eu acho que minha carreira teria sido um pouco mais longa. É, Mari, muito legal esse relato, e realmente era desse jeito. Eu nadava 50 peitos e chegava a nadar 18, 20 mil num dia. Era bizarro, né? Mas, assim, hoje mudou muito. Mas, você acha que ali pro final da sua carreira, já perto de 2004, até pra própria Olimpíada de Atenas, o treino já tinha modificado as suas características naquele período? Eu acho que pouca coisa. Pouca coisa. Eu lembro que eu rodava muito ainda. Eu lembro que um treino que me marcou muito foi justamente uma época antes da Olimpíada, que a gente foi fazer um treinamento em altitude, lá em Serra Nevada, na Espanha. E, cara, eu tava voando antes da Olimpíada, assim. O recorde sul-americano era meu ainda, acho que era 2,1 e 17, se eu não me engano. E eu falei, meu, eu tenho certeza que eu vou baixar de 2,1. Vou fazer 2,0 pela primeira vez na minha vida em Atenas. Eu tô voando. E uma das séries que eu fiz, como sempre, era quase sempre uma das últimas a sair da piscina. E foram oito de duzentos. Mas eu lembro que eu só descansava dez segundos na borda. E era assim, era no pau, sabe? Eu falava, velho, eu vou morrer aqui. Eu chegava na borda, tentava puxar ar, não vinha ar de jeito nenhum e vai e sai. Falei, caraca, eu não vou conseguir chegar no oitavo, né? Mas cheguei. Tava fazendo média, assim, de 2,10, 2,11. Na época era bom. Não sei hoje em dia, né? Não, é forte, pô. Na altitude ainda, né? Cara, foi bizarro, assim. Eu lembro que todo mundo já tava, assim, do lado de fora, parou pra ver a série. Quando eu parei, tipo, tinha gente aplaudindo. Falar, caraca, mas não sei o quê. Saí da piscina, fui tirar lactato. E meu lactato, eu sempre tive um problema. Meu lactato nunca subia muito, né? Porque eu já ia removendo o ácido lático, assim, na própria série, durante o treino. Então, eu tinha um pouco de dificuldade nisso. E eu lembro que, assim, foi praticamente tudo perfeito. A série foi perfeita, o lactato foi perfeito. Tipo, o clima da galera tava muito bom. Ali, pra mim, tava decepcional. Eu falei, meu, vou voar nessa Olimpíada. Acho que foi, tipo, um mês antes, né? Mais ou menos, costuma ser. E... Só que aí, chegou na Olimpíada, a prova dos 200, eu fiquei muito chateada. A gente provavelmente vai chegar lá, né? Mas foi um baque pra mim, assim, não saiu do jeito que eu queria. Mas ainda bem que teve o Heavy aí como redenção pra... Pra glorificar, assim, todo o treinamento, toda a dedicação que foram... Não só, assim, de quatro anos, né? Sei lá, de Sidney, que eu vi pela TV, pra Atenas, que eu tava lá. É de uma carreira, né? De uma vida inteira ali. Desde a primeira abraçada com quatro anos no Flamengo, até aquele momento ali com 19 anos. Mas a gente chega lá em algum momento. Vamos chegar, sim, mas muito legal. E a série realmente muito forte. Tem alguns aspectos que você comentou da parte do lactato não subir. Muito provavelmente era uma característica sua, natural. E esse tipo de treinamento extremamente aeróbio e longo, volumoso, ele não permitia que você fizesse trabalhos anaeróbios que aumentasse a produção de lactato. Que hoje em dia já entra nesses trabalhos de intensidade e qualidade, mesmo pra nadadores de distâncias maiores, né? Verdade. Aí tem muito isso de modificação também na relação do treinamento. E aí eu, como treinador, sei bem o que que vem acontecendo. Mari, conta pra gente, então, de quando você chegou à seleção brasileira pela primeira vez, né? Como que foi a sua primeira experiência nadando no absoluto já na seleção? E eu sei que rapidamente você já bateu o seu primeiro recorde sul-americano ali, né? Nadando pra 2-1. Foi muito bacana e foi uma sequência, assim, muito bacana. Porque foi justamente em 2002, quando a gente, depois do Troféu Brasil, né? Que a gente definiu a seleção. E aí a gente foi fazer um treinamento em altitude. Pela primeira vez a Confederação Brasileira levou seus atletas, seus nadadores, pra fazer um treinamento em altitude. Ninguém sabia como era direito antigamente, se ia dar certo, se não ia. Tanto é que os atletas, eu lembro, os atletas do Pinheiros, na época, que estavam na seleção, nenhum deles foi. Porque o treinador, na época, eu não lembro se era o Albertinho. De repente, era o Albertinho. Resolveram não levar. Ninguém sabia direito se ia dar certo, se não ia. Mas eu lembro que eu fui. E aí a gente fez um treinamento em altitude, lá, 3 semanas, na cidade do México. E aí, de lá, a gente foi direto, depois, pro Japão, pra nadar, justamente, o Pão Pacífico. Que era a primeira vez que o Brasil estava sendo convidado pra participar dessa competição. Então, a gente foi direto. E era a primeira seletiva pros Jogos Pan-Americanos de 2003, no ano seguinte. E aí, lá, formou a seleção completa. As atletas que não tinham ido pro treinamento de altitude foram também. E, assim, eu lembro que todo mundo, praticamente todo mundo, que fez o treinamento em altitude, voou naquela competição. Vários atletas, assim, conseguiram o índice pro Pão, lá no Pão Pacífico. Aí foi a primeira vez que eu bati meu recorde sul-americano. Tipo, eu cheguei no Japão com 2,3 no 200 livre, que foi o tempo que eu tinha vencido aquele Troféu Brasil. E nadei pra 2 e 1. Tipo, cara, um absurdo. Você baixar dois segundos numa prova de 200 metros. A gente sabe, né? Quem já foi atleta nadador sabe o quanto é difícil. Você treina um monte pra baixar ali centésimos. Você baixar dois segundos, praticamente. A coisa que eu olhava pro placar e falei, velho, não tô acreditando. Tá errado, né? Impossível. E eu tinha 17 anos na época. E também baixei um monte meu tempo nos 400 livre. Foi uma das competições mais deliciosas, assim, em termos de recordação, de melhoras das minhas marcas pessoais. E todo mundo, assim, praticamente nadou muito bem. E ali eu consegui já o índice pro Pão, nas duas provas, né? Nos 200 e nos 400 livre. E depois, no ano seguinte, teve ainda também o Troféu Brasil. Consegui manter a vaga, eu e a Monique, nas duas provas. E aí a gente chega no Pão de Santo Domingo. Cara, realizando um sonho, né? Sempre quis participar de jogos pano-americanos. Eu acho que aqui no Brasil a gente dá muito valor a essa competição até hoje, né? Sempre muita gente fala, ah, ganha, não sei quantas medalhas no Pão, mas chega no ano seguinte, na Olimpíada não fazem nada, chega no Mundial não fazem nada. Mas, assim, é completamente diferente, né? A gente tá falando de Pão, que são as Américas, mas que mesmo assim tem muitos atletas muito bons. Mas, óbvio, quando você coloca o Mundial na Olimpíada, a gente tá falando do mundo inteiro. Mas é uma competição realmente, assim, deliciosa. É uma competição que mostra pro mundo ali muitas caras que alguns anos depois já estão nas suas principais seleções, né? Como é o caso, assim, dos Estados Unidos, que nunca leva só a seleção A, que leva ali uma seleção B. Mas que muitos atletas depois já estão na seleção A, no Mundial na Olimpíada. atletas canadenses também. Na minha época ainda tinha a Alia Atkinson, uma jamaicana. Duas que sempre me deram muito trabalho até em campeonatos sul-americanos, que era a Cecília Biagioli e a Crystal Colbert, que estão nadando até hoje, nadam em provas de águas abertas também. Eu até comentei ontem num post da Cecília, falando, meu, vocês são um orgulho, assim, pra mim. Eu já parei, vai fazer 12 anos, vocês estão na ativa ainda, nadando super bem. Cecília foi medalhista no último PAN. Então, assim, é uma competição muito gostosa e que tinha 18 anos na época. Fui nadando 200 livre, que eu conquistei uma medalha de bronze. Achava que podia ainda ter nadado um pouco melhor, aumentei um pouquinho, assim, do meu tempo, mas foi suficiente, né, pra chegar numa medalha de bronze. Nosso revezamento 4x200 foi uma prata, que era nosso objetivo, ganhar da equipe canadense. A gente sabia que nos Estados Unidos ia ser um pouco difícil, mas que do Canadá dava pra gente ganhar. A gente ganhou ali na batida de mão, foi muito bacana. A gente baixou, acho que uns 5 segundos, também, do recorde sul-americano, na época. E depois também teve o campeonato mundial, né, de Barcelona. Na verdade, o mundial de Barcelona foi antes do PAN. Tanto é que a gente foi pro mundial, a gente não tava, assim, na melhor forma, porque a gente já tava fazendo planejamento, visão do PAN, porque a gente sabe da importância do PAN aqui pro nosso país. Então, aquele mundial foi muito especial pra mim também, de 2003, que eu cheguei a uma semifinal dos 200 livres, né, que foi quando eu bati um recorde sul-americano lá também. E foi quando a gente conquistou a nossa vaga do 4x200 pra participar dos Jogos Olímpicos em Atenas. A gente ficou entre os 12 primeiros revezamentos. Era aquele muito, assim, era pra ser, porque, na verdade, a gente terminou em 13º lugar. A gente, putz, batemos na trave, né, a gente nadou a última série ali do revezamento. Mas tava demorando a dar a classificação geral dos 12, né, que tinha justamente essa grande ansiedade pra ver que eram as 12 equipes classificadas pros Jogos do ano seguinte. E aí tava demorando, tava demorando, tava demorando, aí, de repente, quando a gente vê 12º Brasil, a gente, cara, mas o que que aconteceu? Aí a equipe da Itália tinha sido desclassificada, que tava na nossa série. Isso aí foi uma baita comemoração. A gente, caraca, a gente tá na Olimpíada, não sei o quê. Quer dizer, tamo e não tamo, né, a gente não sabe se vai ser o nosso 4 de novo, mas, assim, o primeiro passo foi dado. Então, foi um ano, assim, muito especial. 2002, 2003, 2004, foram anos muito especiais na minha carreira. Quando consegui confirmar minha vaga pra Olimpíada, no revezamento, como era o melhor tempo dos 200 livres, também tinha o direito de nadar à prova, né, entrando com o índice B. A Monique foi nadando na prova dos 400 livres, na Olimpíada, nos 200. Então, foram, esses três anos foram muito especiais, assim, na minha carreira. e que aí a gente coroou com essa final olímpica que foi muito bacana. Mas, antes da final olímpica, a gente vê como um atleta tem que se superar, muitas vezes, numa mesma competição, né. Eu fui pra nadar os 200 livres, como eu falei, eu tava treinando muito, muito bem, fazendo tempos de treinamento que eu nunca tinha feito na minha vida. Tinha certeza que eu ia nadar super bem, mas chegou na hora, até os 150 eu tava bem. Nos últimos 50, caiu o piano nas minhas costas, minha perna foi lá pra baixo, não conseguia desenvolver meu nada. Eu não sabia explicar muito bem o que tinha acontecido. Eu tinha dois dias pra me recuperar pra gente nadar eles eliminatórios do revezamento. E, cara, assim, eu saí baqueada, aquele dia pra mim foi péssimo. Eu lembro que foi o dia que o Caio Marcio terminou os 200 borboletas e que tinha uma grande expectativa em cima dele também, chegar numa semifinal, uma final. E o Caio também não conseguiu nadar legal nas eliminatórias dos 200 borboletas. Eu lembro que a gente, assim, na vila, a gente chegou pra almoçar, os dois olhando pra cara do outro, assim, destruídos. Mas a gente falou, meu, a gente tem competição pela frente ainda. Tinha o 100 borboletas, eu tinha o heavy. A gente falou assim, ah, vamos se dar o direito de hoje ficar chateado, mas tem que mudar a chave a partir de amanhã. E as meninas foram muito bacanas comigo, não só as meninas do heavy, mas a Rebeca, a Renata Burgos, que eu tinha mais contato, assim, na época. A gente conversou bastante, elas me ajudaram muito a voltar até a cabeça pra falar, meu, você tem mais uma chance pra colocar em prova tudo que você treinou até aqui. E realmente, e aí, tive que mudar a chavinha, chorei tudo que eu tinha que chorar naquele dia dos 200 livres, depois, nos outros dois dias, eu falei, meu, vamos embora, eu tenho mais três meninas que dependem de mim pra gente realizar o sonho. Um sonho, a gente já tá realizando que é o de estar aqui, mas a gente não veio aqui só pra participar, a gente quer fazer história. E a gente sabia que no papel, na soma dos resultados ali, a gente tinha condições de pegar uma final olímpica. Então, naquelas eliminatórias, meu, a gente fez a prova da vida, a gente baixou em quase cinco segundos o recorde sul-americano que a gente tinha batido no PAN, né, de São Tudomingo, e a gente entrou pra aquela final com o sétimo tempo. E, meu, ali foi, assim, maravilhoso, foi uma superação não só da nossa equipe, mas principalmente pessoal, porque eu tive que, meu, mudar uma chave, mudar minha cabeça em dois dias, e eu tô falando assim, eu tinha 18, 19 anos de idade, sabe, e a gente tá falando de uma olimpíada, de sonhos, não é fácil, essa parte psicológica, assim, do atleta tem que ser realmente muito forte, a gente tem que ter cabeça o tempo todo, não só deixar a parte emocional falar, né, então, foi um momento super bacana, eu lembro que acabou as eliminatórias, a gente foi pra piscina, soltar, voltamos pra vila, descansamos pra voltar e nadar aquela final, que, cara, ali a gente já tava realizando um sonho, né, óbvio que a gente queria mais, a gente queria um sexto, a gente queria bater o recorde sul-americano de novo, então, ali a gente nadou tão, acho que tão mais leve, assim, tão feliz, a gente falou, vamos aproveitar esse momento, né, e até esses dias nessa quarentena, né, que a gente tá com tempo de sobra aí pra fazer muita coisa, eu tava até revendo justamente a prova inteira, mas desde o momento ali que eles focalizavam essa linha do balizamento, vendo a gente ali, e eu lembro justamente disso, a gente entrando, a gente tava na Raya 1, então a gente era a última equipe a entrar, e era uma batida muito gostosa da música principal, né, que eles tocavam, que era aquela Plays Alive, e era um tan-tan-tan-tan-tan, tan-tan-tan-tan, e cara, e as equipes entrando, aquela arena toda gritando, foi de arrepiar, e eu vi nessa imagem, eu lembro direitinho disso, eu olhei assim pra trás e falei assim, tem mais alguém arrepiado aí? Porque eu tava muito arrepiada entrando naquele parque aquático pra nadar naquela final olímpica, e aí todas as três assim, aham, tipo, com um baita sorriso no rosto, a Joana tava fazendo um baita campeonato, um baita jogos olímpicos, né, a gente já tinha feito a final olímpica dela, quinto lugar, nos 400 medley, a Paula tava caindo pela primeira vez, ela foi nadar só aquele revezamento, a Monique já tinha nadado os 400 livre, então, foi muito gostoso aquela final, a gente se superou, todo mundo voltou a melhorar os seus tempos, a gente bateu o recorde sul-americano de novo na final, terminamos na sétima colocação, e a gente sabia que a gente tinha feito história ali, né, eu não lembro exatamente quantos anos depois as mulheres tinham voltado a fazer uma final em Jogos Olímpicos, pela primeira vez as mulheres fizeram mais finais do que os homens nos Jogos Olímpicos, né, do Brasil, foram três com esse rev, com a Joana nos 400 medley, com a Flávia nos 50 livre, contra duas dos homens, né, da final do Manga nos Sem Burbo e do Tiago nos 200 medley, então, tenho certeza que foi uma Olimpíada muito especial para a mulherada brasileira, que a gente falou assim, agora vai, né, depois dessa competição, agora vai, nossos resultados vão melhorar, vai parar com essa discrepância tão grande entre a natação masculina com a feminina, e tenho certeza que ali a gente incentivou muitas meninas a verem que é possível, né, cara, a gente tem dois braços, tem duas pernas, que nem todo mundo, eu acho que entra muita coisa, eu acho que já entra a história, a mulher demorou muito a entrar no esporte, natação, então, que sempre tinha aquela, vou ficar com ombro largo, as mães tiravam, as filhas, para não ficarem com ombro largo na natação, não sei o quê, então, alguns paradigmas, algumas coisas foram caindo, tanto é que a gente foi tendo resultados maravilhosos aí ao longo de todos esses anos, e é muito gostoso a gente ver que a gente tem uma medalhista olímpica feminina hoje, que é a pole, né, não foi na natação, mas, cara, a pole é da minha época, a gente nadou muitas provas juntas ali, de 800, 400 livres, ver onde ela chegou, fazendo essa história, então, é muito bacana, assim, ver a contribuição da nossa geração para essa geração que está hoje aí com a Etienne, com a Ana Marcela, é muito gostoso isso. Mari, eu queria só complementar o que você falou sobre o resultado final, então, assim, o Brasil tinha tido uma finalista olímpica em 1936, com a Piedade Coutinho, no 400 livre, ela ficou em quinto lugar na prova, na época foi até recorde sul-americano, então, assim, demorou muito para o Brasil voltar a uma final, como naquela mesma edição a Joana pegou a final e repetiu esse quinto lugar no 400 medley, talvez até, assim, as pessoas não tenham tido noção da importância do que foi aquela final daquele revezamento, desde, na verdade, da classificação, né, porque o Brasil ter classificado aquele revezamento, aí eu não tenho esse dado de qual foi a última vez que a gente teve um revezamento feminino na Olimpíada, mas fazia muito tempo também, né, e você, inclusive, ficou perto do, mesmo do índice da prova individual, né, e aí ter tido você perto do índice, a própria Monique e mais duas nadadoras, isso é uma coisa, assim, que foi muito, muito especial, mesmo, né, foi um marco, né, pra gente, então aquela final foi linda demais, né, ficou emocionada de lembrar disso, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse pré-Olimpíada ali, né, então, mesmo essa busca pelo índice, que era uma chance real que você tinha, né, e como que foi, e como que vocês estavam como grupo ali pra buscar aquela final, né, vocês já sabiam que era possível, né, aquele Troféu Brasil, que foi a última seletiva pra definir a equipe que ia pra Atenas, foi, como toda seletiva, né, a última seletiva, assim, foi de muita pressão, acho que o atleta já se cobra muito, né, mesmo por resultados, por fazer suas melhores marcas pessoais, e cara, é uma geração que tava ali, tava começando uma transição de gerações ali, né, seria a última Olimpíada ali do Gustavo, do Xuxa, do Rogério Romero, já tava uma transição ali pra vir no caras novas como o Manga, sendo que o Manga quase, né, pegou uma seleção dos Jogos Olímpicos em Sydney, assim, bateu na trave, mas de Tiago Pereira, de Caio Márcio, de muita gente, né, então foi uma seletiva muito especial, e foi isso, foi uma seletiva que justamente nessa prova dos 200 livres, todo mundo sabia que o revezamento já tava classificado, teoricamente, era a maneira mais fácil de você ir pra Olimpíada, né, digamos assim, pras mulheres nesse heavy, então, assim, todo mundo queria nadar na prova dos 200 livres, gente que nunca nadou na vida, tava querendo nadar justamente pra tentar uma vaga nesse heavy, e eu lembro, foi realmente uma final em que seis ali tinham completamente chance de estar entre as quatro, a Joana, ela não chegou a nadar na final dos 200 livres, ela nadou só as eliminatórias, porque aí tinha, acho que, um calendário de provas, e ela acabou abrindo mão da final, mas então ela nadou tudo as eliminatórias, ela fez dois, três, se eu não me engano, e que foi um tempo que ela conseguiu segurar pra aquela final, que ela entrou com o quarto tempo no heavy, e naquela final tinha umas seis atletas ali com tutais chances reais de serem uma das quatro, e aí eu venci essa prova, eu lembro que quando eu bati, eu vi que eu venci, eu fui, não, graças a Deus acabou, graças a Deus consegui, putz, tô na Olimpíada, foi, eu também tenho essa prova gravada até hoje, às vezes eu olho, eu dou um sorriso assim, muito de alívio, de, ah, acabou toda essa pressão, sabe, que era aquilo, todo mundo parou pra ver essa prova também, e eu lembro que aí eu saí da piscina, e a Joana tava, obviamente, vendo ali da, da grade, ali perto da piscina, né, e a gente sempre foi muito amiga, eu e a Joana, e ela veio correndo, me deu um abraço, não sei o que, a gente, ah, tá na Olimpíada, vamos realizar uns sonhos juntos, aí até a repórter na época da Sport TV e foi um momento, assim, muito bacana, e eu e a Joana, a gente sempre teve uma relação muito gostosa, a gente entrou junto na seleção, naquela seleção do Pão Pacífico em 2002, a gente sempre ficou no quarto juntas, a gente dividiu o quarto, e eu sempre lembro que o Ricardo de Moura na época falava assim, ó, cuida da Joana, dá umas dicas pra ela, dá uma atenção especial, eu falava, meu, ele tá falando pra mim, cara, tem 18 anos, 17 anos, né, tipo, a Joana tinha 15, ali, 14, 15, tava falando de uma menina pra cuidar de outra menina, mas tá bom, né, vamos, e depois, vendo até nas entrevistas da Joana, ela falava assim, que tinha como ídolo, me tinha como ídolo, assim, mas acho que era uma admiração mútua, né, eram duas meninas que estavam juntas ali realizando seus sonhos, podendo compartilhar esses momentos tão gostosos, e esse pré-Olimpíada foi muito bom, com esse treinamento em altitude também, que a gente foi lá pra Sierra Nevada, a gente entrando na vila, eu lembro que a gente chegou de madrugada na Vila Olímpica, e a gente foi, eu acho que a ficha não cai direito, pelo menos, eu acho que pra mim não caiu direito, sabe, eu acho que foi cair mesmo depois que eu parei de nadar, depois que eu vi Pequim pela TV, que eu não consegui o índice pra ir, depois que eu fui pra Londres trabalhando pelo Sport TV, trabalhando no Rio 2016, eu falava, cara, já participou de uma Olimpíada, já cheguei numa final olímpica, sabe, no meu país, ainda que a gente sabe que a história da natação feminina sempre teve tão atrás da masculina, você fala, é, acho que eu consegui uma história bacana, consegui contribuir de uma forma bem gostosa, e foi um momento mágico, realmente, eu acho que foi uma edição muito especial, já que Atenas, na Grécia, foi o berço dos Jogos Olímpicos, lá em 1896, então foi uma edição muito especial, essa de 2004, você tá voltando onde tudo começou, sabe, então, chegar a uma final ainda, acho que não podia ter sido mais especial. Atenas é o melhor resultado da natação feminina em Jogos Olímpicos, fato, até hoje, isso fazem 16 anos, né, não é à toa que vocês são as meninas de Atenas, né, A outra coisa é assim, com todas essas viagens, essa experiência, com certeza você deve ter passado por histórias engraçadas, divertidas, micos, seu, dos seus amigos e amigas, né, então daqui um tempinho você lembra de alguma bem divertida e depois você conta pra gente, faz o povo passar vergonha aí, né, a gente quer dar risada, e aí a pergunta... Posso plantar uma já, então? Posso? Tá fácil assim, então conta. Cara, eu gosto muito de contar, porque foi um engraçado, trágico, mas que no final deu tudo certo. Foi o Mundial de Xangai, 2006, seleção, indo lá pra Xangai, outro lado do mundo e tudo mais. Cara, a gente chega depois de sei lá quantas mil horas de voo, tamo lá, todo mundo esperando essa mala chegar, e passa a mala, e passa a mala, e nada, nada, nenhuma mala do Brasil, nada, nada, nada. A gente, cara, quase 40 minutos em pé esperando mala ali e nada. E aí, de repente, o que que aparece? Aquela plaquinha de, tipo, última mala. Eu só sei que cada um olhou um pra cara do outro, assim, falando, véi, não é possível que a gente tá do outro lado do mundo e as nossas malas não chegaram, não chegaram, de ninguém, de ninguém. A gente falou, caraca, cadê essas malas, né? Acho que a gente tinha feito conexão em Frankfurt, se eu não me engano, mas de ninguém. Só chegou, assim, uma caixinha, sei lá, acho que era do doc, não sei o que, totalmente perdida, mas não chegou a mala de ninguém. Aí, tipo, todo mundo morto, louco pra ir pro hotel, tomar um banho, tirar aquela enhaca de viagem, colocar uma roupa, não sei o que. Cara, fomos pro hotel, aí todo mundo lá começa a resolver essas burocracias, cadê a mala, não sei o que. Eu sei que as malas não tinham saído nem de São Paulo, ficou tudo em São Paulo. Aí, no dia seguinte, falou, cara, vamos pra piscina, né? Vamos dar aquela soltada pós-viagem, não sei o que. Falei assim, ah, beleza, mas e aí? Quem tem óculos, toca, né? Maior, sunga, não sei o que. Eu costumava levar na minha mala de mão toque óculos, mas eu não levava maior. Ah, maior, qualquer coisa, né? Tipo, pá, toque óculos, sei lá, eu achava uma coisa mais pessoal, assim, não sei o que, e sempre levava comigo. Tinha gente que tinha levado uma sunga, ele ou outra, tinha gente que não tinha levado absolutamente nada, e é de cada um, né? Aí entra a experiência dos mais velhos, entra, né? Aquelas coisas de novato, não sei o que, acha que nunca vai dar nada errado. Aí, eu sei que a gente chegou lá no parque aquático, falei, cara, quem tem maior, não sei o que, uma ou outra, tinha maior. Aí, eu sei que os treinadores começaram a conversar, assim, com outros treinadores, né? O que tinha acontecido, não sei o que. Aí, de repente, surge o maior da italiana Federica Pellegrini, falou assim, ah, Federica tá dando aí o maior pra vocês. Aí a gente, caraca, puta, que ótimo, né? Então, gente, vamos revezar, né? Cada hora, uma vai ali, dá uma nadada, dá uma soltada, não sei o que. Aí eu lembro, tava aí o Joana e Rebeca. Aí a gente se olhou e falou assim, última, né, velho? Porque você é gigante, eu e o Joana, a gente, né? Tem um corpinho, uma mignonzinha, a gente vai ter que usar isso aqui antes, né? Aí foi a Joana, nadou com o maior, não sei o que, depois, vamos, eu troco, não sei o que, eu ponho o maior, dou minha nadada e dou pra Rebeca. Depois, colocou na Rebeca, tipo, ela largou todo o maior, a gente falou, agora, então vai ficar com você, né? Azar o nosso, que a gente não tem maior pro dia seguinte. Eu sei que, assim, passava dia, passava dia e nada, e nada das malas chegaram. E aí, é hoje, é hoje, não sei, nada das malas chegaram. Eu sei que as malas chegaram um dia antes do mundial começar, tipo, a gente já falou de um mundial, nossos trajes estavam lá, e, tipo, você já tem a pressão de um mundial, de dar resultado, disso e daquilo, e tá se preocupando ainda com a mala, com o meu material que não chegou, sabe? Tipo, eu sei que aí no final chegou um dia antes, deu tudo certo, aí, pra mim, foi um mundial super especial, porque eu fui, e nadei os 400 livres, né, que cheguei, fiz uma final de um campeonato mundial de piscina curta também, bati o recorde sul-americano, na eliminatória, na final, foi muito bacana, mas a gente passou por esse perrengue, assim, que, cara, hoje a gente dá risada, né, mas lá, não foi muito maneiro, eu lembro que a gente não tinha roupa pra trocar, meu, tipo, então foi um perrengue que a gente dá, dá risada, assim, hoje em dia, foi engraçado. Hoje dá risada, mas antes dava, era o desespero, né? Nossa, véi, total, se eu tivesse viajado como turista, eu já ia ficar meio desesperada, imagina como atleta, dependendo de coisas que estavam na minha mala, cara, tipo, muito, muito louco. Tem altas histórias. Bom, agora eu vou fazer a minha pergunta mais profunda, de reflexão, aí, bom, vocês tiveram o melhor resultado até hoje na natação feminina em jogos olímpicos, e ali você mesma já disse que achou que aquilo ia fazer com que a natação feminina mudasse, e se equiparasse mais à masculina, e mudasse um pouco de nível, a gente teve outros resultados bastante expressivos aí, né? Na natação feminina, mas eu vejo que ela não mudou, talvez, o que vocês e as pessoas naquela época acreditaram que fosse mudar, né? Sim. Você tem uma opinião do porquê que isso não aconteceu, do porquê que a natação feminina ainda não avançou tanto quanto ela é capaz, e a gente sabe que é capaz? É difícil responder essa pergunta, né? Assim como, pra mim, sempre foi muito difícil responder a pergunta, porquê que a natação feminina é tão atrasada com relação à masculina em termos de resultado? Cara, não tem uma fórmula mágica, né? Não tem uma resposta certa, eu acho que são diversos fatores aí, eu acho que desde a história, né? Justamente de, o esporte era coisa de homem, né? A mulher foi entrar no esporte muito mais tarde, acho que isso sim influencia em termos de resultado ao longo de toda a história. Acho sim, investimento, muitos patrocinadores e tudo mais sempre buscavam investir, patrocinar atletas homens. O esporte masculino, as provas masculinas parecem que tem muito mais valor do que a feminina. Então, assim, eu acho que vem um pouco da história, né? Que tem influência, sim, nos resultados, eu acho que até hoje. Por exemplo, pra mim é inaceitável, você tem um campeonato de tênis, né? Em que o campeão masculino ganha mais do que a campeã feminina. Você fala, meu, mas por quê? É a mesma competição, é o mesmo torneio, sabe? Tem umas paradas assim que eu não consigo entender até hoje. Por exemplo, eu agora vou participar de uma seleção da empresa MRV, que eles vão fazer um time de 12 atletas, só mulheres, só feminina, que eles vão apoiar, fazer contrato de dois anos, só mulher. Cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tipo, na minha época, então, era surreal, nunca isso ia acontecer. E assim, ver que uma empresa está se preocupando também, está tentando ajudar o desenvolvimento do esporte feminino no país, as mais diversas modalidades, eu falo, cara, baita ação, né? Eu acho muito legal isso, um baita incentivo. Então, não sei, eu acho que a gente sempre teve como ídolos, o Brasil já tem poucos ídolos, né? Poucos atletas assim que tem resultados espetaculares. Quais eram nossas referências? Sempre masculina, né? Tipo, era o Gustavo Borges, era o Fernando Scherer, era o Rogério Romero. Quem que era feminina? Cara, a gente fala de piedade, Coutinho, Maria Lenk, é, é muito antigo, né? A gente não vivenciou isso, a gente não visualizou isso. Então, era mais o que? Era a Fabiola, né? A Fabiola participou dos Jogos Olímpicos de Sidney, aquilo ali, para mim, falou, caraca, a Fabiola está numa Olimpíada, uma mulher brasileira que está numa Olimpíada. Então, eu acho que isso influencia também um pouco mais. São vários fatores, mas, é isso, eu acho que, quando a gente, depois de Atenas, a gente fala assim, cara, agora vai, putz, não fui, por quê? Não sei, é, na minha época, a gente já falava assim, meu, as mulheres treinam tanto quanto os homens, eu dava pau no treinamento, assim, em vários meninos, eu sempre, eu sempre amei treinar. Então, assim, eu treinava que nem homem mesmo, e dava pau em muitos deles, sabe? então, assim, não era falta de treinamento, não era falta de dedicação, desde a minha época, eu já falo assim, eu acho que tem que ter um trabalho diferenciado de mulher para homem, em treinamento, assim, cara, não é porque você tem que dar menos, menos treino, ou menos volume, ou menos intensidade, não, não é essa questão, mas, assim, mulher tem muito mais questão de menstruação todo mês, essa parte hormonal que entra muito em questão, eu acho que é um pouco mais difícil, sim, de se lidar do que com atleta homem, a gente é muito mais emotivo do que homem, eu acho que tem que ter uma parte psicológica ali também para trabalhar com mulher, um pouco diferenciada da masculina, e foi legal isso, depois da diferenciação que teve também na seleção, mas, assim, na seleção é um período mais curto, né, de tempo, depois a gente viu que teve projetos também lá no SESI, só de uma equipe feminina, com Vanzela, então, assim, eu acho que isso começa a ajudar, tanto é que muitos atletas que treinavam naquela equipe começaram a melhorar ainda mais, então, acho que são vários fatores, vários trabalhos que precisam ainda continuar a serem feitos, sim, não foi do jeito que a gente esperava essa evolução, teve ainda, mas de uma forma lenta, né, acho que em Pequim a gente teve a final com a Gabriela Micei Borboleta, depois a gente teve a Liana, a Marcela melhorando cada vez mais, a Poli que já era da nossa época se mantendo, a Fabiola, a gente já teve uma presença maior dos outros revezamentos também, nos Jogos Olímpicos, em Pequim, em Pequim, mas, é difícil, eu nunca tive essa resposta, eu acho que é um conjunto desses fatores que eu falei, mas que, que obviamente está influenciando muito até hoje, na natação feminina do que na masculina, eu não sei até se vocês pensam diferente, ou se vocês têm até algo a acrescentar, porque eu sempre gosto de escutar muito as pessoas também com relação a isso, porque eu acho que eu não tenho uma resposta certa, né, eu acho que são vários tópicos que podem resultar nessa evolução que não é tão grande quanto a masculina. É isso daí mesmo, na verdade tem algumas questões, porque hoje eu vejo que as condições de treinamento que são oferecidas tanto para um quanto para o outro, tanto para o masculino quanto feminino, são condições de igual para igual, pelo menos na natação, e eu vivencio isso na minha vida, eu acho que é uma somatória de coisas, e eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura esportiva inexistente, principalmente na feminina, e eu acho que a gente tem que mudar a nossa cabeça, e a gente, eu me incluo, a classe dos treinadores, atletas, instituições, e aí a gente tem que meter o pé ali, dar treino, fazer a galera acreditar, e tratar todo mundo como seres absolutamente capazes de realizar coisas incríveis, porque disso eu não tenho dúvida. Verdade, exatamente, a gente tem estrutura, a gente tem investimento, os atletas do Brasil dependem muito do apoio dos clubes, esse clubismo é muito forte para a gente, então, eu vejo que em termos de estrutura, a gente não fica para trás de muitos países, acho sim que a gente não aproveitou o legado olímpico dos jogos de 2016, mas também não me surpreende, e justamente não me surpreende pela nossa cultura, a gente é um país do futebol, não tem jeito, a gente não vai mudar isso, os esportes olímpicos têm mesmo visibilidade em época do Pan, em Olimpíada e depois é isso aí, fica por isso mesmo, vocês que se virem nessa dependência dos clubes principalmente, então acho que esse legado que a gente podia ter aproveitado muito mais, de ter realizado os jogos olímpicos, de ter mais crianças nas escolinhas, de, sabe, terem vivenciado ali, cara, a gente teve um Michael Phelps nadando aqui no Brasil, uma Olimpíada aqui no Brasil, sabe, como isso impacta nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, eu acho que natação é um esporte elitizado, você precisa ser sócio de um clube para ter acesso a uma piscina, que você tenha uma quadra em qualquer cantinho, que você dá um jeito, você vai bater uma bola, eu acho que isso influencia muito também, às vezes, nessa falta de renovação que a gente tem, não só também na feminina, quanto na masculina, é uma renovação lenta, não é que nos Estados Unidos, que a gente tem uma cara nova cada ano que passa, com grandes resultados, então é uma série de fatores realmente que isso acaba influenciando, aí eu diria que as duas, não só a feminina, mas a masculina também. Mari, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre, depois de Atenas, então em 2006 você conseguiu esse resultado super legal em Xangai, e aí eu me lembro de um momento que acho que foi difícil para você, que foi o Pan do Rio, que você acabou ficando fora daquela seleção. Conta um pouco como é que foi isso, e depois como é que foi a sua decisão de parar de nadar. A decisão de parar de nadar, ela começou até surpreendentemente depois do Mundial de Xangai em 2006, mesmo eu tendo feito um resultado muito bom, eu cheguei a final, recorde sul-americano, mas não sei porque ali, para mim, me deu um plin de, cara, até quando eu planejo nadar, até quando eu planejo ter essa vida, e a gente trabalha muito em ciclos olímpicos, de quatro em quatro anos. Então, não sei porque ali na minha cabeça eu coloquei, cara, eu acho que eu vou encerrar minha carreira de atleta, nesse ciclo olímpico, tipo, eu quero nadar Pequim ainda, vou até o final de 2008, e provavelmente ali eu vou encerrar minha carreira. Então, foi um processo ali de dois anos, dois anos e meio, para tentar me acostumar com a ideia, ver se realmente era isso que eu queria, que eu estava planejando, e que se fosse mesmo, beleza, né, eu queria que fosse uma decisão muito bem pensada, muito bem tomada, porque eu não queria me arrepender depois, não queria, ah, me aposentei, sei lá, seis meses depois, estar tentando voltar a nadar de novo. Então, foi um processo, assim, de muita reflexão, para ver se realmente era isso que eu queria. Mas, até chegar a esse ponto, o que ajudou, eu acho também, a tomar essa decisão de parar de nadar com 24 anos, no final de 2008, foi, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu também em 2007 e em 2008. Em 2007, sem dúvida nenhuma, foi o grande baque da minha carreira, foi a minha grande decepção, minha grande derrota como atleta, porque era um pano americano, porque era um pano americano, que, como eu falei, tem todo um glamour para o povo brasileiro, para a nossa cultura. Era um pano que ia ser realizado no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, eu sou carioca. Era uma época em que muitos atletas tinham saído do Rio de Janeiro, tinham ido treinar em São Paulo, em Minas, justamente porque o esporte olímpico no Rio, na cidade, estava, assim, de mal a pior, com baixíssimo investimento, para não dizer quase nenhum. Então, eu fui uma das poucas atletas cariocas que continuavam treinando no Rio, que tinham chance de ir para o Pan, e que tinham chance de medalha. Então, a imprensa focou isso numa forma, assim, em mim, que me pegaram como um dos poucos exemplos que eles tinham para esse tipo de pauta, digamos assim. E como, além disso, não que eu me importasse muito com isso também, não, tipo, não estava nem muito ligando, e sim, para querer fazer parte de mais um Pan, participar de mais jogos pan-americanos na minha carreira. Uma das coisas que eu acho que dificultou muito, não só para mim, mas para muitos atletas, obviamente, naquela época, a gente tinha sete seletivas. Foram sete seletivas para os Jogos Pan-americanos do Rio, em 2007. Cara, desculpa, não existe isso para mim. Não existia naquela época, hoje em dia, muito menos. Como é que você faz para estar bem em sete seletivos? Não tem como. Não tem como você fazer um planejamento de treinamento para isso. Então, até ali a sexta seletiva, eu estava com o segundo tempo nos 400 livres. Acho que nos 200 eu estava com o terceiro, se não me engano, eu não lembro. Eu lembro que eu estava muito focada nos 400 livres, meio que naquela época também. Eu estava com o segundo tempo, a Monique com o primeiro. E o terceiro tempo era a Manu Lírio, a Manuela Lírio. E ela estava, tipo assim, seis segundos no meu tempo. A gente sabe que a gente treina para baixar eles centésimos, um segundo no máximo, né? Ainda mais numa prova de 200, 400. E a Manu estava seis segundos no meu tempo, eu e o meu técnico, Marco, na época, a gente falou, cara, vamos já fazer o planejamento para os jogos pan-americanos, para a gente não ter que quebrar nessa última seletiva, para voltar tudo de novo, porque, assim, não tem muito tempo viável para fazer toda essa parte de logística e de treinamento. Vamos chegar no Troféu Brasil, ali, tipo, 70, 80% da sua forma, para depois você chegar 100% no pan. Pode ser, beleza? Vamos, vamos nessa. E aí eu estava classificada, acho que com 4,18 na época, se eu não me engano, nos 400 livres com essa segunda vaga. Cheguei para nadar seletivo nas eliminatórias dos 400 livres. Nadei para 4,18, mesmo ali não estando 100%. Então, assim, o treinamento estava correto, eu estava bem fisicamente, tinha tudo para, né, baixar meu tempo quando eu realmente estivesse totalmente polida e tudo mais, porque eu não fui totalmente polida para ser seletiva. Só que nas eliminatórias, a Manu chegou e destroçou, baixou, tipo, seis, sete segundos do tempo dela. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, F, né, Fui, ferrou, tipo, o que que eu vou fazer? Aquele momento ali, para mim, me mexeu muito psicologicamente. Tanto é que eu saí da piscina, eu estava meio que, assim, atordoada, eu fui para o banheiro, eu fui chorar, no banheiro chorava, assim, copiosamente, porque eu falava, meu, eu dei praticamente meu 100% nas eliminatórias, justamente para tentar fazer ele coadizor, de repente baixar um pouquinho para garantir de vez, para ele nadar, se afinar um pouco mais tranquilo. E aí foi, aconteceu isso. E aí, cara, eu não saía do banheiro de jeito nenhum, não sei o quê, e aí eu lembro que a Eliana, assessora de impressa da CBDA, chegou no banheiro uma hora e falou assim, Mari, está todo mundo querendo falar com você. Falei, mas falou o que, velho? Tipo, né? Eu falei assim, querem falar com você. Falei, putz, beleza. Aí fui lá para fora, comecei a dar entrevista, não sei o quê, e falei, gente, eu tenho mais uma chance ainda, tenho a final amanhã, estou indo para casa, vou soltar aqui, vou para casa, vou descansar, e amanhã é um novo dia. Mas, cara, falei isso para tentar convencer eles e a mim mesma, né? Porque eu sabia que eu não estava 100%, sabia que eu não estava polida, sabia a força que eu tinha feito naquela prova minutos atrás e sabia que ia ser difícil, sei lá, acho que eu tinha que nadar para a 17, no dia seguinte, eu falei, cara, vamos, tem mais uma chance, vamos. Mas aí é isso, a cabeça não para, eu não dormi direito, acordei super cedo, cheguei super cedo no parque aquático, era no Júlio da Lamara, né? Então, eu lembro que eu fui aquecer, eu saí, fiquei sentada, nem que aquele olhando para o nada, assim, sabe? Pensando o que eu podia fazer de diferente, o que que ia acontecer. Aí eu vi que já estavam me filmando, sabe? Tinha muito foco, assim, muita pressão, também em cima. E, cara, acabou que não deu certo, não nadei nada final, obviamente, não consegui, e ali perdi minha vaga para o PAN. Então, ali, para mim, foi um momento muito triste, técnico, mas tudo bem, faz parte, é o esporte, mérito total da Manu, né? Não sei se foi um erro de estratégia meu e do meu técnico, eu acho que não, mas foi uma escolha que a gente fez, que a gente arriscou e que não deu certo, paciência, né? Faz parte do esporte, tenta tirar as melhores lições possíveis, mas, infelizmente, não tem como voltar atrás. E aí, eu lembro que, meu, acabou a seletiva, entrou a semana seguinte, falei, não vou treinar, vou fazer o que agora, né? Tipo, vou tirar uma semana de folga, não sei o que, e quando eu voltei para voltar a treinar, era aquilo, olhava para a piscina, falei, putz, velho, vou treinar para quê agora? Ah, para a Olimpíada, Para tentar um índice para a Olimpíada, que, cara, era muito difícil o índice naquela época para Pequim, sei lá, uns 58, né? A gente continuava ali no 2 de 1, mais ou menos. Então, era meio que surreal, teria que tentar via revezamento, mas aí, nosso heavy já também não estava a mesma coisa de 4 anos atrás. Então, foi um processo ali muito difícil, e que, sem dúvida nenhuma, para mim, interferiu ainda mais se a gente tomasse essa decisão de parar de nadar no final de 2008. Aí, eu não consegui classificação para Pequim. Ao mesmo tempo que eu treinava, que eu era atleta, eu já estava cursando direito na PUC, faltava ali um ano e meio, dois para eu me formar. Eu queria estagiar antes de me formar, queria ter essa experiência profissional também, como eu falei, o esporte no Rio estava muito ruim, eu não dava mais para ficar aqui também, eu teria que ir ou para Minas ou para São Paulo, mudar completamente a minha vida. E aí, eu comecei a colocar tudo isso na balança, falei, cara, será que vale a pena? Será que é isso mesmo que eu quero? Eu já não estava rendendo da mesma forma dos anos anteriores, então eu coloquei tudo isso na balança e falei, deu, acho que para mim deu. Aí, pendurei o maior, digamos assim, com 24 anos, mas foi uma decisão muito bem pensada, foi muito, não foi assim, no momento, das coisas só que aconteceram em 2007, 2008, foi desde 2006, como eu falei, e não me arrependo, não me arrependo. Eu acho que foi muito bacana a história que eu construí, acho que eu consegui contribuir um pouco com a evolução da natação feminina, com grandes resultados, realizações pessoais, então é um legado que eu deixei, que se eu conseguir mexer, incentivar uma ou outra atleta, para mim já valiu muito a pena, porque eu sempre fiz tudo, obviamente, para mim, sempre querendo me superar, ser atleta mais rápida, independentemente de colocação, só queria me superar, ser mais rápida do que a versão anterior. Então foi uma carreira muito bacana para mim. E aí, três meses depois que eu pendurei o maior, surgiu o convite para trabalhar no Esporte TV como comentarista de natação, eu fui uma das cobaias, era um projeto novo, que estavam tendo a ideia de ter ex-atletas como comentaristas, eu aceitei, depois fui produtora também dos esportes aquáticos no Esporte TV, fiquei lá quase nove anos, e foi quando eu saí no finalzinho de 2017, então meio que tudo foi encaixando ali, mas foi muito bacana essa transição, e acho que tudo que eu fiz como atleta assim também, a nossa carreira não é feita só de vitórias, obviamente, a gente tem até muito mais derrotas do que vitórias, porque você chegar no topo é muito mais fácil também do que você se manter no topo, mas eu acho que eu consegui tirar as melhores aprendizadas, as melhores lições possíveis, depois para a minha vida como uma pessoa normal, digamos assim, não só como atleta. A gente ia te perguntar do lance do Esporte TV e tudo mais, mas eu vou deixar isso para a Bia dar uma aprofundadinha, e eu tenho uma curiosidade aqui, porque quem não sabe vai ficar sabendo a hora que escutar, a Mari, ela sempre foi considerada a musa da natação brasileira. A gente não quer falar sobre isso! Vamos falar agora, você vai ter que falar, porque assim, desde a época que eu nadava, essa história sempre foi um fato, e aí como que era para você lidar com esse título, de a musa da natação brasileira, e você inclusive faz vários trabalhos de divulgação de marcas de maiô, de produtos, você também tem esse seu outro lado. Eu tenho essa curiosidade, nossos ouvintes também, e aí depois a parte do jornalismo, do Esporte TV, eu deixo para a Bia, que é especialista. Combinado! Poxa, achei que ia pular essa parte, mas beleza. No início, isso surgiu, foi logo depois do PAN de 2003. Na minha época, falando assim, parece até que eu sou muito velha, eu estou com 35 anos, tá, gente? Mas assim, eu já sou da década passada, falando, já tenho, vai fazer 12 anos que eu parei de nadar. Então, naquela época a gente não tinha também o que é a internet hoje em dia, não existia rede social, então era bem menos do que é hoje em dia. E aí quando eu lembro que eu voltei do PAN de 2003, eu nem estava sabendo, obviamente, estava rolando uma votação para eleger a musa do PAN. E aí me elegeram a musa do PAN. E, cara, eu cheguei, eu lembro, eu cheguei no aeroporto lá com as minhas duas medalhas penduradas no pescoço, não sei o quê, feliz da vida com um moleca de 18 anos, né, que tinha acabado de realizar um sonho. E, meu, só me perguntavam disso, assim, ah, o que você acha de você ter sido eleita, musa do esporte brasileiro no PAN, não sei o quê. oi? Tipo, eu não estava nem sabendo disso, né? Eu falei, ah, legal, obrigado, né? Mas, tipo assim, olha o que eu conquistei lá, né? Tipo, vamos falar disso aqui, porque isso aqui realmente é importante para mim, isso aqui que, cara, tem um significado imenso de uma vida inteira de sacrifício, de dedicação, de superação. E aí, então, nesse início começou a me incomodar um pouco, porque só vinham, não que só vinham, mas só começavam a falar comigo, como a musa da natação brasileira, a musa do Flamengo, a musa da natação, eu falava, caralho, mas que coisa chata. Fala, tipo, a vice-campeã pan-americana, medalhista de bronze pan-americana, repudista sul-americana, né? Porque eu quero ser reconhecida pelos meus títulos dentro d'água. É isso que eu me proponho a fazer todo santo dia, né? Então, eu quero que eu seja reconhecida pelos meus títulos, pelas minhas conquistas, dentro das piscinas, e não se eu tenho um rostinho bonito, sabe? Se eu fui eleita pelas pessoas, eu tenho um rostinho bonito. Pô, obrigada, eu acho que faz bem pro ego de qualquer um, mas não é o meu foco. Então, você estava falando de uma menina de 18 anos, meu, que só queria ser mais rápida. Então, isso me incomodava um pouco, mas ao mesmo tempo, com o decorrer dos anos, eu fui vendo que, meu, isso me abria certas portas, principalmente em questão de patrocinadores, de arranjar patrocinadores. Então, pros patrocinadores, é bom você ter um rostinho bonito, linkado com bons resultados, certo? Tipo, é mais fácil pra você vender, é mais fácil pra você colocar a sua carinha ali, usando a marca deles. Então, eu comecei a perceber isso, comecei a tentar levar de uma outra maneira. Falar assim, ah, é, obrigada pelo elogio, mas, nananana de natação, sabe? Então, foi um processo, assim, pra mim também, foi um aprendizado, mas que eu sempre deixei muito claro que eu queria ser reconhecida pelos meus títulos, pelas minhas conquistas, e não por ter um rostinho bonito, ou não, sabe? É, talvez aquela pergunta sobre o crescimento da natação brasileira, né, talvez um dos passos seja a imprensa parar de fazer essa matéria, né? É, o que eu não entendo, assim, até hoje, é muito cultural isso também, é uma coisa cultural nossa. Por que em toda grande competição a gente tem que eleger a musa do esporte? Sabe? Pra quê? Pra ter mais clique, pra ter mais visualização, tipo, eu não entendo isso, porque no masculino não acontece praticamente isso, né? É raro você ver uma votação do muso, do sei lá o quê. Não, mas a mulher sempre tem que ter alguém eleita nisso. Parece que é um pedaço de carne ali pra ver quem é a mais bonita. e eu realmente eu não entendo isso, assim, até hoje, mas acho que é cultural, não adianta muito, a gente não vai mudar muito essa história, né? É, mas enfim, podemos tentar, né? E aí, aproveitando que a gente falou de imprensa, como é que foi pra você, que até relatou, né, como foi difícil ali na seletiva do PAN, você ter que, o pessoal querendo falar com você num momento difícil, e aí você passar pro outro lado, né, de ser uma jornalista, então, você trouxe essa bagagem de atleta, né, de saber como é a questão do atleta, como que foi pra você ir pro outro lado, e conta o momento mais legal que você viveu como comentarista. É, esse foi um processo bacana, porque a primeira vez que eu trabalhei como comentarista mesmo, foi justamente no PAN de 2007, porque aí, como eu fiquei de fora da seleção, eles estavam começando a ter essa ideia, essa, né, de ter atletas comentando, eles me convidaram e falaram assim, Mariana, você não quer participar pra comentar o PAN americano aqui pra gente? Aquilo aí, pra mim, eu fiquei muito na dúvida, porque eu falei, meu, eu não quero fazer parte do PAN dessa forma, eu queria de um jeito que eu não consegui, que eu, pô, tô super frustrada comigo mesmo, mas eu falei assim, cara, ao mesmo tempo, tá bom, eu vou fazer parte de uma grande competição de uma outra forma, não da que eu queria, mas acho que como experiência, assim, vai ser bacana, e aí eu aceitei, e aí eu só pedi assim, eu falei, por favor, eu só não quero comentar a prova dos 400 livres, eu não quero fazer essa transmissão desse dia, porque era pra eu estar ali, eu não vou estar, então assim, pra mim ainda tá recente, não digerir muito bem isso, beleza, beleza. Aí eu fiz alguns dias de prova e tudo mais, e realmente, os 400 livres, eu vi pela TV, em casa, e chorava copiosamente, sabe, mas foi um processo, assim, pro meu crescimento, e aí foi isso, aí quando eu parei de nadar no finalzinho de 2008, em março de 2009, surgiu esse convite de ser comentarista, eu achei super bacana, aceitei na hora, e depois, uns seis meses depois, eles me perguntaram também se eu queria ser produtora dos esportes aquáticos no canal, já que eles estavam setorizando, né, e também aceitei, eu falei assim, meu, eu tô me formando em direito, não tenho bagagem de jornalismo, de comunicação, mas eu sou super autocrítica, né, se eu mesmo ver que eu não tô dando conta do recado, eu sou a primeira a falar, meu, desculpa, sou a primeira a pedir pra sair, mas eu acho que essa bagagem, essa visão como atleta, ajudou muito, assim, também nesse processo, né, óbvio que eu grudava ali em vários colegas de profissão pra aprender, pra ver como fazia, mas nas minhas matérias que eu colocava, tentar produzir de sugestão, pra tentar vender pauta, eu queria sair também da mesmice, sabe, como eu conhecia muitas histórias de muitos atletas, muitas curiosidades, eu acho que isso foi bacana, assim, um diferencial, e saber também a hora, a hora certa de fazer, até onde ir, até o que perguntar, eu não queria ficar naquelas perguntas das mesmices que eu escutei durante vários anos da minha carreira, sabe, eu queria coisas diferentes, então, acho que esse processo foi bem bacana, assim, de, acho que foi pros dois lados, né, eu aprendi muito, e eu acho que eu consegui contribuir bastante, assim, nesses quase nove anos no canal, com novas sugestões, assim, de produção de pauta, também, e tudo mais, fora as transmissões que eu fazia nos comentários, né, e saber essa linguagem, né, saber que você não está falando só para o público específico de natação, que sabe o que é polimento, que sabe o que é soltar, né, que, putz, ele travou, então, assim, você pode falar esses termos, mas na sequência você explica o que que é, porque tem um leigo ali de natação que está assistindo porque gosta, mas que não entende tanto, então, é, tudo isso foi muito bacana, assim, como aprendizado, como experiência, é, eu gostava muito de ter o retorno, assim, dos atletas depois das matérias, das entrevistas e tudo mais, é, sempre, sabe, sempre agradecidos, assim, por verem que eu estava tentando também buscar dar espaço cada vez mais para o nosso esporte, né, principalmente a natação, mas de todas as modalidades aquáticas ao longo do ano inteiro, não só em época de pãe, olimpíada, porque a gente sabe que o atleta precisa mostrar a marca ali do seu patrocinador o máximo possível, então, eu estava sempre tentando, assim, novas sugestões e foi uma experiência muito bacana, eu acho que foi bem positiva. Legal, Mari, foi super bacana mesmo, é, você, acho que conseguiu mesmo levar um, um lado do atleta, né, então, foi um, foi um papel bem legal. Queria que você contasse agora, é, como, o que você tem feito atualmente e uma curiosidade minha, se você ainda nada, se você curte nadar de rua, assim, pra relaxar, ou se você deixou isso de lado depois que você parou competitivamente. Depois que eu parei, eu fiquei, cara, eu fiquei uns dois, três anos, assim, caindo na piscina só pra tomar sol mesmo, assim, eu não nadava, eu falei, eu não quero mais sentir essa dor, eu não quero, eu quero fazer coisas diferentes, sabe, tipo, mas eu passei alguns anos, assim, uns dois anos, meio que sedentária, eu falei, cara, eu não quero suar, não quero, sabe, sentir dor, não quero. Uma coisa que eu falei assim, ai, o que que é bom de quando você para de nadar? Você fala, meu, não tô sentindo nunca dor em nada, sabe, tipo, meu corpo tá ótimo, que atleta profissional, você tá sempre no seu limite, né, físico, mental, você tá sempre sentindo alguma dor, não é nada saudável, a gente sabe disso, nosso corpo não foi feito pra rodar milhões de vezes o braço, bater milhões de vezes a perna, mas depois eu comecei a sentir falta, e eu falei, o que que eu quero fazer? Eu comecei a correr, e aí eu moro perto da lagoa, e eu coloquei como meta um dia, dar uma volta na lagoa, que tem sete quilômetros e meio, assim, né, aí comecei aos poucos, e muita gente sempre falou assim, ah, nadador só sabe nadar, não sabe fazer mais nada, né, e quando eu comecei a correr, eu falei, putz, realmente, acho que eu não sei correr, não sabe desincronizar, direito, passada com respiração, meio desengonçada, mas nada como um treinamento, né, fui evoluindo, até que um dia eu consegui dar a volta na lagoa, só que aí meu problema é que meu metabolismo sempre continuou muito acelerado, então, óbvio que eu não como que nem eu comia na época de atleta, que comia que nem, né, que nem homem, que nem peão, né, comia um monte, mas eu comecei a emagrecer muito, então tive que segurar um pouco a corrida, aí fui pra academia pra tentar ganhar um pouco de massa muscular e nadar, eu demorei um pouco a voltar a nadar, mas como eu namoro o Marquinhos, que é jogador do Flamengo, e eles costumam ter treino de final de semana também, de sábado, então foi sempre uma motivação pra falar assim, ah, então quando você vai treinar, eu vou dar umas braçadas, e depois que eles inauguraram a piscina em 2016, da Mirtha, lá no Flamengo, cara, a piscina ficou maravilhosa, muito linda, foi mais uma motivação assim, pra eu voltar a nadar, né, e recebi uma bela homenagem de ter uma raia com o meu nome, era uma raia lá do cantinho que eu sempre treinava, que eu sempre nadava, então foi assim, ah, incentivo agora eu tenho, né, então, às vezes de final de semana eu vou dar umas braçadinhas, mas sem compromisso, de sempre colocar assim, ah, quero nadar dois mil hoje, tipo, não, eu vou nadar o quanto me der vontade ali, sabe, mas é uma terapia, eu sempre falei isso durante a minha carreira inteira, era já uma terapia na época de atleta também, apesar de ser a profissão, mas esse barulhinho d'água, esse mundinho silencioso, assim, me faz, me faz muito bem, então às vezes eu nado assim, nessa quarentena eu tô sentindo falta, e desde que eu saí no Esporte TV eu me permiti também dar um tempo pra mim, porque parece que a minha vida toda eu trabalhei, na minha vida toda eu tive compromissos, obrigações, responsabilidades, então veio num momento em que eu parei um pouco pra respirar, pra ficar mais tempo com a minha família, com os meus amigos, fiz um curso de fotografia, que eu sempre tive vontade de fazer e nunca tinha tempo pra fazer, tenho trabalhado com isso também, tenho feito alguns eventos, aniversários, ensaios, eu amo fotografia, eu amo eternizar momentos, assim, sabe, é muito legal ter esse feedback das pessoas também, e aí eu vou fazendo algumas coisas paralelas, né, de palestra, de curso, fazendo parte ali também de fazer fotos pra Fabiola Molina, aí, tipo, modelando um pouquinho, né, então a gente acaba fazendo de tudo um pouco e aproveitando mais o tempo, porque o tempo passa muito rápido também, e sempre foi uma loucura na época de atleta, sempre foi uma loucura na época de jornalista, então tô diminuindo um pouco o ritmo também pra aproveitar um pouquinho mais. Ah, bem legal, Mari, e aí até pros nossos ouvintes entenderem, a Mari é casada com um baita jogador de basquete do Flamengo, tá, então ela, de certa forma, ainda vive o esporte olímpico ali, de pertinho, né, full time. Diariamente. É, eu brinco até com o Marquinhos, eu falo assim, cara, o esporte não sai da minha vida nunca, né, quando eu achei que fosse sair, quando eu saí do Esporte TV, aí a gente, ali a gente já tava um pouco junto, e eu brinco, ah, eu sou só fisioterapeuta, sou só massagista, sou só psicóloga, mas é muito bom, porque a gente vive no mesmo tempo, todo mundo, né, eu entendo o que ele tá falando, eu entendo o que ele vive, eu entendo as dores que ele sente, e é muito gostoso, eu amo esporte, eu amo esporte olímpico, então, e ele tá jogando Flamengo, eu sou flamenguista, então, tá tudo perfeito. Tá tudo em casa. Na mesma sintonia. Não, legal. Mari, a gente já tá aqui há um tempo incrível, de uma conversa que daria pra se estender, né, mas a gente não quer abusar muito de você também, e queria que você deixasse um recado pros nossos ouvintes, a gente tem de tudo que é ligado na natação aqui, profissional, amador, jovem, criança, pai, mãe, né? Eu acho que, cara, a natação é um esporte incrível, assim, eu fui muito privilegiada de ter sido atleta profissional, né, são poucas pessoas no mundo que tem esse privilégio de viver do esporte durante tanto tempo, o que eu sempre digo é que, pra quem é atleta, eu falo, meu, aproveite cada minuto, porque é um mundo, digamos assim, um mundo paralelo, é um mundo diferente, e que nesse mundo normal, de uma pessoa normal, eu sinto muita falta, eu sinto muita saudade das viagens, das conversas, dos amigos, das rezadas, dos perrengues, de tudo, é uma época realmente espetacular, foi pra mim uma época espetacular, que eu sinto falta, e que eu falo assim, que se quando eu tava lá com 24 anos, alguém tivesse chegado pra mim e falava, meu, tenta mais um pouco, porque isso é a melhor fase da tua vida, que praticamente você vai ter, eu teria tentado mais um pouco, então, quando você achar que tá cansado, que quer jogar tudo pro ar, meu, tenta mais um pouco, porque é muito bom e vale muito a pena, vale muito a pena, não só os princípios, os valores que você adquire com o esporte, com essa convivência com outras pessoas, do saber respeitar, deixar sua rivalidade ali no momento da competição, você faz amigos pro resto da vida, então, tudo vale muito a pena, que os pais saibam lidar com essas expectativas, que às vezes colocam muita expectativa em cima do filho, muita pressão, e que isso também não é bacana, eu vi isso um pouco também ao longo da minha carreira de alguns pais, que faziam com seus filhos, os meus, graças a Deus, acho que souberam achar um equilíbrio bacana comigo, então, deixem as coisas acontecerem naturalmente, só incentivem, é o melhor incentivo que a gente tem em casa, seus pais acreditarem em você, te ajudarem da melhor maneira possível, e as coisas vão acontecendo naturalmente, e tenho certeza que a nossa natação ainda vai continuar evoluindo, a gente vai ter novas gerações aí com grandes resultados, de repente ainda não na velocidade que a gente espera, mas que isso vai acontecer também, e ansiosa por Tóquio já, espero que realmente aconteça no ano que vem, que a gente saiba tirar o melhor proveito, as melhores lições desse período que a gente está passando, que é muito triste, é muito triste ver esses números, não só no Brasil, mas mundialmente, de tantas pessoas que já morreram, de tantas pessoas infectadas por esse vírus, mas que a gente seja mais solidário, sabe, que a gente saia desse mundinho, assim, que muita gente vive, olhando só para o próprio umbigo, morando só na sua própria bolha, a gente tem que ser solidário no dia a dia, não só quando uma tragédia acontece, quando uma pandemia acontece, né, então acho que a gente tendo uma sociedade melhor, com as pessoas com uma cabeça um pouquinho melhor, mais aberta, a gente vai ser um mundo melhor, e isso com certeza afeta o esporte também. Mari, obrigada de novo, foi super gostoso, lembro muito de te ver nadar, pra mim, mas sempre você e Monique Ferreira, né, não importa quem venha, pra mim são vocês, obrigada, foi ótimo. Obrigada, obrigada a vocês pelo convite, espero que vocês tenham gostado, desculpa se eu falei muito, mas é muito bom a gente ir recordando, e relembrando alguns momentos, assim, que foram tão importantes na minha vida. Obrigada, gente.